Olá pessoal, estou recebendo aqui no meu gabinete, no gabinete 306, a visita do economista e empreendedor Diogo Mirra, ele mora nos Estados Unidos, mas veio aqui enquanto está de visita a familiares, a esposa dele é gaúcha, ele de Belo Horizonte, veio aqui visitar o gabinete e trazer de presente para mim um livro que para mim foi muito significativo na minha formação, A Lei do Frederic Bastiat, que é um economista francês, filósofo também, enfim, e numa versão especial para crianças, foi traduzido por ele, autoria do Conor Boyack e traduzido pelo Diogo. Fala um pouquinho do livro para quem está acompanhando, até para que quem não conhece o original possa ir atrás e para quem quiser esse aqui, como faz para conseguir esse livro infantil. Esse livro veio de um desejo de educar as novas gerações sobre a lei, veio da minha filha, aquele desejo de caramba, eu tenho uma filha de dois anos, o que a gente lê para ela, ao invés de ficar lendo sobre a vaquinha e etc, a gente vai ler então sobre lições políticas e econômicas e esse é o primeiro livro de uma série que vai ensinar um pouco de economia liberal, economia austríaca, para crianças, uma série de cinco livros nesse momento, o Conor é um excelente autor, um vizinho, um grande amigo lá nos Estados Unidos, mas A Lei, que é o primeiro livro da série, ensina sobre o papel do governo, o papel da lei e como que a gente pode realmente defender o que é certo dentro da lei. Muito bem, o livro aqui vocês podem ver, eu vou pedir para o Luiz chegar mais perto, tem bastantes gravuras, como faz para a pessoa encontrar esse livro? Nós vamos botar o link na descrição, é isso? Isso, perfeito. Hoje em dia no site do Libertas Institute, que é o Instituto de Libertário lá dos Estados Unidos. Então tá beleza, então pessoal, os Gêmeos Silva aprendem sobre a lei, baseado na obra A Lei, de Frederico Bastiat, para quem quiser o original, procure, vale a pena, eu costumo indicar livros, esse é um livro que com certeza, se você não leu ainda, vai mudar a sua vida também, como acabou mudando bastante a minha. Mudou a minha. Legal pessoal, que era do pessoal né? Oh, nem fala. Nem fala, valeu pessoal, tchau, tchau.